Você sabia que existe a X-Besta nível 14? Não sabia? Bom, eu já sabia, mas por que eu não pensei nisso antes, hein? Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem? E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. Rapaziada, hoje é dia de fazer uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas tocou aí uma lâmpada na minha cabeça, galera, acendeu uma luz. E eu pensei o seguinte, mano, se existe a X-Besta nível 14, que diachos eu nunca testei essa X-Besta nesse push, mano. Vamos ver isso nesse vídeo, mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora ver isso. Seguinte, rapaziada, antes de mais nada, pra bater o recorde troféu, aquele código HACK que vocês estão ligados é o código Artube. Vem aqui no final da loja, a cada 7 dias tem que ser renovado esse código e aí você consegue bater o seu recorde de troféu na temporada e ainda dá aquela moral aqui pro canal. Seguinte, rapaziada, a X-Besta 14, ela nada mais é do que uma X-Besta espelhada da X-Besta nível 13. Eu coloquei esse deck aqui de 3.1, tive que tirar ali o espírito de gelo, né, pra colocar espelho nesse deck aqui. E justamente pra gente conseguir colocar a X-Besta no nível máximo, até coloquei o espelho também no nível máximo estelar, pra gente espelhar ela 14 no máximo do máximo estelar também, beleza? Vamos puxar, vamos ver se isso dá certo aí na hora de subir o troféu, colocando ela no nível 14 e surpreendendo nossos oponentes. Beleza, galera, vamos puxar nossa primeira partida então deste vídeo e é o seguinte, já temos a X-Besta e já temos o espelho ali na rotação, só que obviamente eu não vou sair jogando logo a X-Besta de cara com o espelho, a gente precisa ver o que vai aparecer ali. Não vou mostrar que tem espelho, justamente pra gente ter esse efeito surpresa do nosso oponente ele ficar meio no B.O. Hum, beleza, ele tem ali um patifão, vou dar uma fire nesse patif dele, pode ser, mano, em algum momento a gente aproveite ali de ele jogar um foguete e a gente já dá uma X-Besta em um outro lado, tipo nesse sentido assim, né? Hum, beleza, vou puxar isso aqui pra cá, tá? Eu preciso tirar essa porta dele de campo ali. Tá, beleza, a gente tomou um dano, mas não foi lá o maior dano do mundo, deu pra dar uma segurada nessa onda. Vou esperar dar 10 de elixir pra gente começar a fazer os trabalhos aqui. Talvez ele dê uma gangue avançada, eu imagino quando essa tesla sair de campo pra gente, pra beitar o... Hum, beleza. Colocou ali um morteirinho, tá? Talvez poderia ser uma boa oportunidade agora, de repente aí de... Beleza, como ele gastou aquele barril de Bárbara, a gente faz isso aqui. Tá, a gente defende esse mineiro. Cara, no dobro de elixir vai ficar bom pra gente conseguir dar essa X-Besta no nível 14, sem perder tanto valor nessa partida. O problema é que ele tem esses patifons, eu tô de olho bem nesses patifos. Vou colocar uma teslinha aqui em campo, que além de defender essas poucas cartas que ainda tem, a gente impede que ele dê esse morteiro. Exatamente o que ele fez, ó, ele deu um morteiro recuado. O espelho é uma carta ali, coringa, né? Então seria atacar com tudo, por exemplo, agora de horda e mineiro do outro lado. Hum, não sei se eu curti ele ter feito isso no lugar dele, não foi uma atuação de jogo legal não, hein? Beleza, colocamos a nossa primeira X-Besta. E lá vai a X-Besta no nível 14. Beleza. Belezura. Já vamos dar outra X-Besta ali. Vamos ver como é que ele vai defender a outra X-Besta. Beleza, ficou sem elixir nenhum. Já vamos proteger. Vamos dar um tronquinho. Esqueletinho aqui. Tá, esse barril de Bárbara acabou pegando a gente de surpresa. Mas beleza, ela conectou. Muito bom, muito bom. Ele vai dar um patif. Hum, acabei errando os patifinhos, mas tudo bem. Dou um tronco aqui e já pega. Cara, vocês viram que a gente pegou muito ele de surpresa. Pra essa X-Besta nível 14. Ele ficou sem ter como defender a gente. Beleza, ótimo. Vamos fazer uma defesa boa até. Tá, ele gastou o barril de Bárbara. Então vamos fazer de novo aquela mesma estratégia. A nível 14 é colocada aqui na arena. Esqueletada. Vamos dar só um tronquinho do outro lado pra não tomar tanto dano assim. Beleza. Ele gastou a Fire. Tá. Uma dessas arqueirinhas avançadas. Muito bom. Uma Fire aqui no meio. Provável que ele dê uma Gang. Prefiro dar a Horda. A outra conectou ali. Só um tronquinho lá. Fire na defesa. Ótimo. Vitória pra gente. Conseguimos, mano. Deixar o nosso opponent simplesmente maluco. Ele não sabia mais onde ele se defendia. Acabou levando a nível 13. Mas a nível 14 fez um estrago danado pra cima dele. Primeira vitória deu muito certo pra gente. Vamos pra segunda. Vamos lá, rapaziada. Segunda partida. Pegamos o Streamer 1, 2, 3. Olha só. O Streamer 1, 2, 3 deve estar em live neste momento. Ou não. Vai saber, né? Ele tá mandando bastante risada. Deve ter gostado de ter encontrado a gente, imagino. Pra tá feliz desse jeito, só pode ter gostado, né? Ah, mano. Ele tá ali como bombardeiro. O que é, no mínimo, um pouco estranho. E mais estranho ainda é essa jogada que ele acabou fazendo. De colocar ali esse gigante avançado. Eu não entendi muito bem o motivo que ele fez isso. Belezura. Conseguimos fazer uma boa defesa. Tá. De momento a gente defendeu bem. A ideia agora vai ser aproveitar bem do nosso espelho ali com a X-Besta. Como eu falei, é muito importante a gente pegar nossos oponentes de surpresa em relação a isso. Então, eu já posso estar fazendo algumas coisas. Ele não para de dar risada. Ele tá gostando muito de ter encontrado a gente. Beleza. Cara, ele não tem, nesse momento, ele não tem na rotação. O Gigante Elétrico ele até teve, né? Porque ele atacou na ponte ali e depois ele já rotacionou o deck. Ah, ele não tem Dragão Infernal. Isso é muito importante eu saber. Justamente pelo fato do Dragão Infernal dele dar muito trabalho caso a gente avance. Eu tô esperando pra ver se ele vai jogar um Gigante Elétrico daquele lado lá do Bombardeiro. Tá. Por enquanto ele não jogou. Então tá tudo em casa. Vamos tirar o escudo ali e já matar esse Bombardeiro. Beleza. Vamos colocar esse Cavaleiro por aqui. Vale mais a pena dar o Cavaleiro no Gigante Elétrico pra ele morrer logo. Do que tentar, tipo, dar no Príncipe, assim, esse Cavaleiro ali. Tá. E agora vai começar, então, a nossa estratégia. Eu imagino, como eu falei, ele não vai ter um possível Gigante Elétrico agora na rotação. Talvez ele gaste Relâmpago. Tá gastando bastante Elixir. Só é bom pra gente. Tá. Beleza. Ele defendeu bem ali com esse Gigante Elétrico agora. Tá. Vamos colocar de novo ali a X-Besta. Beleza. Vou começar um pouco mais... Vou colocar esses Esqueletinhos só pra... Não bater aquele Príncipe. Beleza. Vamos começar com as Arqueirinhas de trás. Tá. Tranquilidade. Agora sim eu posso dar uma X-Besta avançada. Vamos proteger a minha Arqueirinha. Como ele gastou esse Relâmpago, a gente pode dar uma Tesla bem normal. Sem muitos problemas com isso. Tem que ficar de olho só em um possível Tornado, que ele pode jogar a qualquer momento. Talvez ele dê um Gigante Elétrico ali naquela X-Besta. Imaginei. Uma boa Fire aqui não foi ruim não. Arqueirinha de trás. Beleza. X-Besta daquele lado ali que tem mais vida pra gente. Então não é um lado ruim não. Já vou dar a X-Besta nível 14 pra cá. Vou empurrar aquele Gigante Elétrico pra lá. Quase que conecta na torre. Não conectou infelizmente. Vou ter que gastar uma Fire aqui. Conseguimos defender ali as duas cartas dele. Vamos colocar uma X-Besta recuada agora. O jogo tá bem complicado. Não tá nada fácil. Vou dar dois Troncos ali. Pra matar o Bomber. Beleza. Mais um Tronquinho aqui. Vai ser boa ideia. Fire lá. Mais uma. Garantimos o jogo. Nesse caso aqui, a X-Besta 14 não fez tanta diferença assim. Principalmente porque ele tinha muita resposta. O Gigante Elétrico dele respondia sempre. Tava sempre ali na rotação. Porque pra gente girar um espelho não é tão fácil assim. Mas no final das contas, acabou dando certo. Vocês viram que eu até joguei a X-Besta 14 ali em alguns momentos da partida. Mudou. Porque se fosse 13, teria saído rápido. Mas não foi algo que conectou e levou a torre direto. Vamos pra terceira e última partida desse vídeo então, galera. Vamos focar agora em colocar mais X-Bestas nível 14 nesse jogo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá onda. Já vou ciclar aqui pra ter esse espelho no deck. Hum, beleza. A gente tá pegando ali um Cabaneiro, mano. Então vai ser cada vez mais difícil de passar quando se trata de Cabanas, né? Bom, vamos ver o que ele tem além disso. Já coloquei nossa primeira X-Besta em campo. Vou dar a entender que a gente tem um deck tradicional de X-Besta. Coisa que não é, né? É muito pelo contrário, né? Nada tradicional esse deck aqui. Vou dar um arqueirinho por aqui. Ver o que ele vai fazer além disso. Uma Fire pegando já na máquina. Seria interessante pegar. Beleza, eu achei até que eu ia errar. Mas não pegou bem ele naquela máquina voadora. Cara, tem que dar muito efeito surpresa nesse espelho. E vai funcionar. Jogando mais uma Fire lá agora. Dá um tronquinho. Pega, 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 pega. Beleza, pegou ali. Ah, eu vou ganhar um tempinho com esses esqueletos. E agora a gente coloca aqui a nossa Tesslin. Opa, beleza. Vou ter que colocar um Cavaleiro um pouco mais aqui. Só desse Cavaleiro ficar vivo e ele chamar a atenção do Espírito já é lindo. Beleza, ótimo. Muito bom. Arqueirinhos para cima desse Espírito aí que está dando muito trampo. Agora também temos uma Cabana dando trabalho para a gente. Beleza. Vamos dar um tronquinho ali. Tesslinha na Miuka. Para não tomar dano nem de um lado e nem do outro. Dessa vez eu não vou gastar a Fire. Vou dar um espelho de Tesla aqui que vai incomodar ele bastante, na real. Bom, ele gastou ali a Bola de Fogo e ele não tem o carrinho de canhão na rotação. Então a gente vai fazer essa jogada aqui. Beleza. A gente acabou dando um dono até que bom. Ele não tem a máquina inovadora na rotação. Então isso ajuda muito a gente a manter essa X-Baste em campo. Eu vou estar dando uma Fire lá com esse tronco. Para tirar esse carrinho de canhão dali. Beleza. Vamos ter aqui uma X-Bastinha recuada. Justamente para... Eu imaginei que ele fosse gastar Fire, mas olha essa X-Baste. Já vai conectar ali na Fornada. Isso já é excelente. E cara, vamos tentar colocar mais uma... X-Basta em campo. Só que primeiro eu tenho que tirar aquele carrinho de campo. Beleza. Estou conseguindo defender muito bem, mano. Vamos colocar uma X-Bastinha aqui agora. Um minuto e dez. Não é um jogo fácil. Vocês podem perceber que não é nem um pouco fácil. Eu não estou tendo oportunidade nem de espelhar a X-Baste em si. Talvez se ele gastar um carrinho de canhão agora... Exatamente o que ele fez. Uma ótima Fire que eu vou jogar aqui agora. O tronquinho pegou bem também. Beleza. Vamos dar nossa última espelhada aqui para ver qual é. Cara, não vou nem espelhar que eu vou focar em ganhar... Esse jogo aqui. Vamos ciclar dois troncos lá em cima. Nessa daqui a gente não conseguiu... Não conseguiu espelhar a X-Bestas. Mas espelhamos ali bastante Bola de Fogo. Isso foi muito bom para a gente. O espelho ajudou muito. Mas no geral a gente fez alguns jogos ali de espelhar bastante X-Baste nível 14. A Bola de Fogo nível 14 ajudou muito a gente também. Nessa partida aqui, principalmente contra um deck de Cabaneiro. Não tinha muito sentido nem a gente colocar a X-Baste em campo que dirá espelhar ela. Porque a gente daria muito valor. Ele tinha que a gente cair um Barril de Bárbaro e não tinha o Incondition. Fazendo isso aí era justamente o jogo bom para ele. De eu ficar avançando o X-Baste. Eu tentei até avançar algumas outras ali pelo vídeo. Mas no final das contas acabou dando certo também. Então é isso galera. Não esquece de deixar o seu like. É muito importante o seu like aqui no canal. Para o YouTube entender que você está curtindo o conteúdo. E confere se você está inscrito também. Está passando alguma playlist aí. Então fica pelo canal. Assiste bastante aí vídeos aqui do canal que você vai curtir demais. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Tamo junto. Tchau.